Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou jogar e falar um pouco aqui de um dos jogos preferidos meus do fliperama dos anos 80. É o jogo Rally-X. O Rally-X foi lançado em 1981 pela empresa japonesa Nanco. A Nanco, aliás, era uma das três principais empresas de jogos eletrônicos dos anos 80. Falando sobre o jogo, o Rally-X era um jogo muito diferente e, de certa forma, até um tanto inovador para a época. Isso porque ele misturava jogo de carro com jogo de labirinto tipo Pac-Man, que naquela época fazia um grande sucesso. Essa combinação de jogo de carro com o tipo labirinto fez o Rally-X um dos jogos de maior sucesso do início dos anos 80. O objetivo do jogo era capturar em cada um dos mapas todas as bandeirinhas que estavam marcadas no mapa com um pontinho amarelo, como vocês podem ver aí no monitor. Assim que você capturava todas as bandeirinhas, a fase terminava e os pontos eram contados. É claro que você tinha que desviar e fugir dos carros inimigos que tentavam bater em você. Para evitar isso, você tinha um artifício onde seu carro soltava uma fumacinha, que fazia os carros inimigos derraparem e aí você conseguia, ó, tá vendo? A fumacinha apareceu aí no vídeo. E você conseguia se livrar deles temporariamente. Enfim, era um jogo simples e muito divertido. Fazia muito sucesso. Sem dúvida, é um dos três jogos que eu mais joguei naquela época. Eu gastei muitas fichas de fliperama jogando o Rally-X. Agora chega de papo e vamos ao jogo. Então vou jogar aqui, vamos ver o que eu consigo fazer. Eu era bom na época que eu e vou jogar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Eu gastei mais do que devia de gasolina na segunda fase. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, tô indo bem. Ih, me pegaram. Vamos lá, fase 5. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Me pegaram. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Outra fase de desafio e os carros não se mexem. Tem que evitar essas pontinhas aí, essas passinhas marroms, você morre nelas também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Acabou Pessoal, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Esse foi o New Harley X Quem gostou, por favor Dá um like, compartilha o vídeo Ou curta o nosso Nossa página na internet Galagames.com.br Ou aqui o nosso canal Galagames Valeu pessoal, até mais